Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Eu sou a Patrícia Oliveira do canal Brincando e Aprendendo PS. A leitura de hoje é uma fábula adaptada por Silva Moral. As ilustrações são de Cecília Moreno. Vamos ouvir? O rato do campo e o rato da cidade. Era uma vez um rato que vivia no campo, numa toca escavada na terra. A sua casa era muito acolhedora e tinha tudo o que o ratinho precisava. Uma cama fofinha e uma poltrona muito confortável. Quando tinha fome, o rato do campo ia colher frutos secos e plantas silvestres e preparava um apetitoso guisado. De manhã, o rato do campo saía para passear um pouco. À tarde, ficava a descansar à sombra de uma árvore. A sua vida era tranquila e feliz. Um dia, um primo que vivia na cidade foi visitá-lo. O rato do campo, muito contente, preparou-lhe uma sopa de ervas e flores. Mas o seu primo, que não estava acostumado a pratos leves, não gostou da sopa. Além disso, dizia que a vida no campo lhe parecia muito aborrecida e que na cidade tudo era divertido e emocionante. E tanto o rato da cidade insistiu com o seu primo que este aceitou acompanhá-lo para visitar aquele lugar tão fascinante. Assim que lá chegou, o rato do campo percebeu que, na cidade, havia muitas pessoas. Além disso, a cidade era muito barulhenta. A casa do rato da cidade não era nada parecida com a casa do rato do campo. A sua toca ficava no sótão de um grande hotel, muito luxuoso. Tinha umas belas almofadas nos sofás, de lã quente e macia, e grandes espelhos nas paredes, que estavam cobertos de valiosos quadros. E havia também uma despensa cheia de queijos, bolachas e chocolates. Mas, de repente, apareceram pela porta da toca as unhas afiadas das patas de um gato. Os dois ratinhos, mortos de medo, abraçaram-se um ao outro, sem saber o que fazer. Quando o gato retirou as patas, o rato do campo encheu-se de coragem e decidiu sair do seu esconderijo. O rato do campo já tinha visto o que chegasse da vida na cidade. Preferia passear pelo bosque, apanhar frutos silvestres e ervas. Fez a mala e voltou para sua tranquila e feliz vida no campo. E esta história de um rato feliz, eu te conto, tal como me contaram. E aí, gostaram da história? Compartilhe o vídeo com os amigos, para que mais crianças possam ouvir a história. Se inscrevam no canal, deixem seu like, beijos e até a próxima!